Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou trazer uma dica pra você que tá tendo problemas aí com o seu Windows 10 e que tá com aquele terrível erro de disco 100% que trava o seu computador, você não consegue usar. Olha, é bem triste, mas tem solução. Na maioria dos casos a gente consegue fazer algumas pequenas configurações no seu sistema e assim você poder se livrar desse problema que realmente atrapalha pra caramba no dia a dia. Mas antes eu peço pra você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva pra poder estar recebendo o nosso conteúdo que é atualizado durante toda a semana e que também curta e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. E se você já for inscrito, clica aqui embaixo no botão Seja Membro e saiba como você pode ajudar ainda mais o canal. Bom pessoal, antes da gente ir lá pro computador e eu mostrar pra vocês todos esses problemas, é importante eu falar pra vocês que essas configurações são feitas a níveis de sistema. Então você tem que tomar um pouco de cuidado quando você for fazer e executar as tarefas da mesma maneira que eu estou fazendo aqui, tá bom? Assim você não vai ter nenhum problema no seu computador. Isso é importante a gente ressaltar porque como a gente vai mexer em alguns arquivos de configuração do sistema operacional, se vocês fizerem de uma forma que não é a que foi mostrada nesse vídeo, pode ser que venha ter algum problema aí no seu sistema operacional. Então siga o passo a passo aqui que não vai ter nenhum problema, tá? Também peço desculpa pela qualidade do vídeo porque como eu gravei numa máquina que estava bem ruimzinha, uma máquina bem antiga que eu tenho aqui, então a qualidade do vídeo não ficou tão boa, tá? Mas já dá pra gente entender e dá pra vocês verem na prática um computador que estava totalmente travado, tendo aí uma nova chance que vai poder ser utilizado aí sem nenhum problema, tá? Bom pessoal, então ó, vou abrir aqui pra vocês verem o gerenciador de tarefas meu. Você vai perceber que o uso de disco tá batendo 99, tá? Tem hora que bate a 100 e tá travando pra caramba esse computador. Esse computador mais antigo meu aqui, ele tá bem ruimzinho de fato, né? Ainda mais agora gravando a tela aí que fica tudo mais complicado. Mas a gente vai tentar melhorar isso aqui fazendo algumas configurações, tá? A primeira configuração que nós vamos fazer é desabilitar o Windows Super Fit, que é um recurso do Windows que mantém programas mais usados no nosso computador funcionando em segundo plano, tá? Assim, quando você vai abrir de novo um determinado programa, ele vai abrir mais rápido. Mas se você tem um computador aí que tem pouca memória, que é um computador mais fraco, vai pesar a memória do seu computador e vai travar. Então a gente vai desativar isso aqui nesse computador e vamos ver se a gente consegue melhorar então os travamentos aqui, tá? Bom, então como a gente vai fazer então pra poder desativar esse Super Fit, tá? Então nós vamos vir aqui no menu iniciar, vou abrir ele. E vocês vão digitar aqui esse comando que tá na tela, que é o services.msc. Assim que você digitar, vai aparecer aqui na tela pra você o serviço, você vai clicar nele. E vamos procurar aqui o sysmine, tá? Então eu vou descer aqui, tá por ordem alfabética. Caso no seu não esteja escrito sysmine, pode estar então escrito superfit, tá? Pode já estar com o nome superfit. Pode estar esses dois nomes, ou sysmine ou superfit. Aqui no meu da superfit, vou clicar com o botão direito nele, ir em propriedades. Aí aqui nós temos o tipo de inicialização dele. Está como automático, a gente vai mudar pra desativado. Ele então vai ficar marcado aqui como desativado. E se for esse o problema, quando você vir aqui no gerenciador de tarefas, o seu disco já vai ter dado uma desafogada. No nosso caso aqui, ele ainda está mantendo em 100%. Então a gente vai fazer outras melhorias aqui nesse computador, tá? A melhoria agora que nós vamos fazer é aumentar a memória virtual dele, tá? O que significa isso? Quando o computador fica sem memória RAM disponível, ele vai usar parte do disco rígido como uma memória virtual expandida. Ou seja, ele vai usar parte ali do seu HD em memória RAM e assim ele vai evitar que o seu computador trave. Então se essa memória estiver sendo usada ao extremo, ele vai travar o seu PC também. E a solução pra esse problema é logicamente aumentar essa memória virtual. Então como que a gente vai fazer pra isso? Bom, vamos abrir aqui o menu iniciar de novo. E agora você vai adicionar esse outro comando, que é o sysdm.cpl. Vamos clicar pra abrir ele. E agora aqui, ó, nós vamos na opção avançado. Depois aqui, ó, em desempenho, clicar em configurações. Avançado de novo. E aqui, ó, nós temos a memória virtual. Então um arquivo de paginação é uma área de disco rígido que o Windows usa como se fosse memória RAM. O tamanho do arquivo de paginação está 3.968. Vamos clicar aqui, ó, em alterar. Vamos desmarcar essa caixa aqui, ó, de gerenciamento automático, né, do tamanho do arquivo. E vamos marcar aqui a opção, ó, de tamanho personalizado. E agora a gente vai ter que colocar aqui o tamanho inicial, que é a quantidade de memória RAM que o nosso computador tem. E no tamanho máximo nós vamos colocar o dobro disso, tá? Vamos ver aqui no computador quanto que ele tem de memória. Então eu vou abrir o menu iniciar, configurações, sistema, agora vem em sobre. E aqui, olha, nós temos a informação que ele tem 4 GB de RAM, tá? Então como a gente tem que colocar em megas, a gente vai converter esse 4 GB de RAM em mega. Em mega, 4 GB é 4.096 megas, certo? Esse é o tamanho inicial, e o tamanho final é o dobro disso, ou seja, 8 GB, que em mega é 8.192 megas, ok? Agora, então, nós vamos clicar aqui na opção definir, certo? E vamos clicar em ok. Agora você percebe que quando eu fiz isso, se eu voltar aqui no gerenciador de tarefa, o meu disco já não está em 100%, tá? Mas o que eu vou fazer? Eu vou reiniciar o computador aqui, tá? Para ver se surtiu o efeito de fato isso aqui que a gente fez, ok? Então eu vou fechar tudo no X e vou reiniciar o computador. Muito bem, reiniciando o computador, já dá para ver que ele deu uma leve melhorada. Mas esse arquivo que a gente criou aqui, ele pode dar problema no futuro, tá? Ele pode vir a travar de novo. E você tem que aprender agora como você vai fazer para criar um novo arquivo de paginação, caso isso aconteça, tá? Então para isso nós vamos abrir o menu iniciar de novo. Vamos acessar o SysDM novamente, ok? Vou abrir ele aqui. Vamos acessar a opção avançado, configurações e desempenho, avançado de novo, opção alterar. E aqui nós temos o que nós fizemos, né? Deixamos o tamanho personalizado. Agora, caso ele seja sobrecarregado e precise trocar ele, o que a gente vai fazer? Você vai clicar aqui em sem arquivo de paginação. Então, clicar em definir de novo. Ele dá essa informação aqui, você pode clicar aqui sim, não tem problema. Agora vamos dar ok em todas as janelas. E ele vai pedir para mim reiniciar o computador. Então vamos reiniciar o computador de novo. Vamos abrir de novo aquele serviço. E vamos lá, né? Em avançado, em desempenho, configurações, novo, avançado, alterar. Aí agora nós vamos clicar aqui na opção tamanho gerenciado pelo sistema. E vamos clicar em definir, certo? E clicar em gerenciar automaticamente o tamanho do arquivo de paginação e clicar em ok, tá? Quando eu fiz isso, eu estou voltando naquela etapa zero de novo. Eu estou recriando o arquivo de paginação, tá? Então eu estou voltando na etapa zero. Feito todas essas alterações, para poder surtir efeito, logicamente você vai ter que reiniciar mais uma vez aí o seu computador. São várias reinicializações, mas vale muito a pena. Olha só para vocês verem. Fazendo essas configurações, olha como já reduziu aqui o fluxo, né? Do uso do meu disco, ó. Está caindo, caindo, está em 13% o uso do disco, tá? Então estava travado, estava em 100% e fazendo essas pequenas alterações aqui já melhorou bastante, tá? Mas se no seu ainda não deu certo, pode ser que esteja outro problema, que é um problema no Windows Search, tá? Tem uma falha grave nesse mecanismo, que em alguns casos ele fica funcionando em loop e consumindo todo o recurso que tem no seu computador. O que faz o seu computador travar de verdade. Então como que a gente vai fazer para desativar esse serviço e acabar com essa sobrecarga? Bom, para a gente poder então finalizar ele, nós vamos ter que abrir o Windows PowerShell. Para isso, o que a gente vai fazer? Vou minimizar aqui o gerenciador de tarefas. Vou clicar aqui com o botão direito no botão iniciar. E aqui, olha, vai ter a opção Windows PowerShell Admin. Então eu vou selecionar essa opção. Ele vai pedir para mim poder confirmar se eu quero o mesmo executar. A gente vai clicar aqui sim. E ele então vai iniciar aqui para mim o Windows PowerShell. Agora aqui você vai colocar esse comando que está aparecendo aí na tela. que é o net.exe espaço stop espaço Windows Search. Ok? Fechei as duas duplas. Vou dar o Enter. Ele vai então verificar esse comando meu e vai então desativar. Opa, não deu certo. Ah, faltou um R aqui, né? Muito bem. Vamos dar o Enter agora. Ah lá, o servinho do Windows Search está finalizado. Então ele finalizou aí esse serviço de pesquisa, tá? Se eu abrir aqui o gerenciador de tarefas, vocês vão ver aqui o uso do meu disco. Olha, está bem baixo agora. Mesmo com o OBS Studio estando ligado aqui e já está bem baixo. Só que o que acontece? Quando eu reiniciar o meu computador, esse Windows Search vai reativar, tá? Se o seu computador, depois disso, continuar tendo algum problema em relação a isso, a gente pode recriar então os índices dos mecanismos de busca, tá? Para isso, o que a gente vai fazer? Nós vamos abrir aqui o menu Iniciar, procurar por Indexação. Vai ter aqui as opções de indexação. Vamos clicar nela. Vamos clicar aqui em Avançado. E aqui no campo Solução de Problemas, vamos clicar em Recriar. Quando eu clico em Recriar, ele fala que a recriação de índice poderá levar algum tempo para ser concluída. Tudo bem, vamos dar OK. E agora, olha, eu aguardo ele fazer essa indexação. Ele fez aqui a indexação. Posso fechar. E agora, provavelmente, o meu problema vai estar solucionado, tá? Então, nesse momento, já é para o seu disco estar aqui normal, funcionando normalmente, sem nenhum problema. Se mesmo assim, o seu computador continua travado, mesmo depois de todas as configurações que a gente fez aqui, pode ser que tenha um vírus, um malware, que está causando problema, que está deixando o seu sistema funcionando de forma lenta. Existem vários softwares que começam a funcionar em segundo plano. Uns que acabam minerando Bitcoin, outros que estão ali para pegar dado seu. E isso é muito sério. Então, como que a gente vai fazer para verificar se tem alguma coisa causando problema no meu disco? Bom, nós vamos ter que fazer uma varredura. Se você tiver algum antivírus, é só você passar o antivírus que você tem aí. Se você não tiver e estiver utilizando o próprio Windows Defender, pode usar ele sem nenhum problema, tá? Então, vamos usar aqui o Windows Defender para mostrar para vocês. Então, vou fechar aqui. Perceba que eu já resolvi o problema meu aqui de disco 100%, mas eu vou vir aqui no menu iniciar e vou procurar por segurança do Windows. Ele vai abrir o aplicativo do Windows Defender, tá? Então, vamos abrir ele. Aqui, temos a opção proteção contra vírus e ameaças. Vamos clicar nele. E aqui, olha, embaixo de verificação rápida, eu vou ter as opções de verificação ou verificação avançada. Vamos clicar nele. Aí, você seleciona a opção verificação completa e clica em verificar, tá? Então, agora ele vai fazer uma execução, rastrear o meu computador inteiro, procurando vírus, malwares ou qualquer outra coisa que esteja aí prejudicando o meu computador. Esse processo, logicamente, demora um pouco. Eu vou pausar o vídeo aqui e quando terminar, a gente volta para a gente finalizar esse vídeo. Muito bem, pessoal. Voltei aqui, porque eu já vi que vai demorar pra caramba, né? Para fazer essa verificação completa. Passou oito minutos, está bem no comecinho ainda. Eu preciso finalizar o vídeo aqui. Basicamente, daqui para frente, se tiver algum problema, o Windows vai neutralizar e vai mostrar para você o que ele encontrou. Caso não encontre nada, vai estar aqui em cima nenhuma ameaça encontrada, tá? E assim, já é para o seu computador estar funcionando normalmente, tá? Se o seu computador continuar com problema, assista um outro vídeo que a gente deixou aqui em cima, que tem outras configurações que dá para fazer no Windows também para poder destravar o computador, né? Para poder destravar esse disco 100 que acontece em muitos computadores com o Windows 10. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal. Deixe um forte abraço para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau.